Algumas operações de adição e subtração de frações podem ficar muito mais fáceis se você perceber que um denominador é múltiplo do outro. Por exemplo, aqui você pode perceber que 10 é múltiplo de 5. 10 é o dobro de 5. Então, vai ficar muito fácil. Observe. A primeira fração eu vou apenas repetir. Agora, veja o que eu vou fazer com a segunda fração. Como 10 é o dobro de 5, eu posso multiplicar aqui em cima e embaixo por 2, obtendo uma nova fração equivalente a ela. Veja, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 1 é 2. A gente pode até dizer que 2 décimos é uma fração equivalente a 1 quinto. Agora que essas frações aqui têm denominadores iguais, fica muito fácil. Basta repetir o denominador que é 10 e fazer a operação com os numeradores. 9 mais 2 é 11. Sendo assim, podemos dizer que 9 décimos mais 1 quinto é igual a 11 décimos. Veja agora um exemplo com uma subtração de frações. Percebemos que um denominador é múltiplo do outro. Percebemos que 15 é um múltiplo de 3. De fato, 15 é 5 vezes 3. Então, veja como a gente vai fazer. Essa fração aqui eu vou apenas repetir. E como 15 é 5 vezes 3, bom, eu vou multiplicar o numerador e o denominador dessa fração aqui por 5, obtendo uma fração equivalente. 5 vezes 3 é igual a 15. 5 vezes 1 é igual a 5. A gente pode até dizer que 5 quinziavos é uma fração equivalente a 1 terço. Como essas duas aqui têm denominadores iguais, fica muito fácil. Basta repetir o denominador que é 15 e fazer a continha com os numeradores. 5 menos 2 é igual a 3. Neste caso, a gente ainda pode simplificar dividindo em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, o resultado é 1 quinto. É claro que a gente utiliza essa técnica quando percebe que um denominador é múltiplo do outro. Por exemplo, 10 aqui era o dobro de 5. E aqui, 15 era 5 vezes 3. Então, professor, eu só vou utilizar essa técnica quando eu perceber que um denominador é múltiplo do outro. Exatamente. Essa técnica pode trazer a vantagem de você não ter que trabalhar com números grandes. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar este vídeo aqui. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, você pode realizar essa adição e essa subtração de frações utilizando a técnica que você acabou de ver ou qualquer técnica que você preferir. Se você puder escrever o resultado na forma de fração irredutível, deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Se você for membro aqui do nosso canal, você vai ter acesso a um vídeo exclusivo no qual eu explico essa adição e essa subtração de frações passo a passo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 E aí